Oi gente, eu sou a Amélia, começando mais um vídeo aqui pro canal, tô chegando por aqui, gostei, bem-vindo, tá bom? Já aproveito pra fazer parte dessa família, se inscreve, deixa o like, sai vídeo novo todinho por aqui, tá certo gente? Tô aqui na feira do Paraguai, eu vou entrar aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês, tá certo? Gente, tô aqui na feira do Paraguai, tô aqui com a Dilma, do Banco das Galegas, ó, de rádio. Ela vai passar o preço de algumas coisas aqui pra vocês. Deixa a gente começar por aqui, com esses pequenos. E a partir de 20, ó, 20 reais esses pequenininhos aqui, né? E esses tá a partir de quanto? 20 reais, 20 reais, 20 reais a partir de 60, ó, esses modelinhos é 60. 60, esse daqui, acho que já é 75. E esse? 75, 60, 60, 75, ó gente, 75 reais. 60, 60, e tem esse modelinho aqui, ó, 100 reais. Olha só, gente, que linda. 100 reais esse modelinho. E esses daqui atrás? 50. 50 reais, são os modelinhos. Aí aqui esse tá quanto? 100 reais também. Aí tem várias cores desse, né? Ó, gente, aí aqui tem mais modelos. E esses? 75, que linda. E tem esses mais lá lá, gente, 18, 30. Com a linha bem redonda, tá vendo? Esse está a partir de quanto? R$130 Aí tem esses modelos grandes aqui atrás também E esse está de quanto? R$100,00, ó E essa é de uma dona na promoção de R$400 R$400,00 a grana na promoção Aí aqui tem mais peças, ó R$85,00 Esse modelo antigo está por R$220,00 R$220,00 E ali atrás? R$250,00 Aí aqui tem esses menorzinhos também, ó R$50,00 da JBL R$120,00 R$120,00 esse modelo E essas? R$100,00 R$100,00, ó R$100,00 Aí aqui também Esse está a quanto? Esse está R$80,00 R$150,00 R$150,00 esses modelos Aí aqui tem mais peças, ó Tem caixas por aqui, ó Caixa com microfone, tá certo? R$130,00 R$130,00 Vem com microfone também, tá certo? Esse vai dar a partir de R$60,00 R$60,00 esse modelo E as maiores estão de R$200,00 R$180,00 R$210,00 R$180,00 R$180,00 R$210,00 Aí só chamar quem? Falar com quem? R$180,00 Pronto, gente, ó Esse é o contato dela Vou deixar na telinha pra vocês, tá bom? Só chamar ela aí e fazer o pedido de vocês Aí envia para a partir de quantas peças? Envia a pedida de 10 10 peças, tá bom, pessoal? Ela está enviando aí pra vocês Aí envia a excursão, o correio Ou só a excursão? Excursão Só a excursão, tá certo? Então é só chamar ela aí E fazer o pedido de vocês As meninas aqui são todas simpáticas Eu vou atender vocês muito bem, tá certo? Gente, outro fornecedor aqui pra vocês Na feira do Paraguai Dessa vez de brinquedo Olha só No banco dela tem muita variedade aqui de brinquedo Começando por esses modelinhos aqui pra menino, ó De espada, tá vendo? Sai na R$22,00 Tem esse modelinho azul também Tem essas modelinhas de carrinho, gente Sai R$6,50 no atacado Aí aqui, gente Ela também trabalha com muita pelúcia, viu? De ótima qualidade as pelúcias dela Olha só a variedade que tem por aqui Olha esses modelinhos Como tá lindo Aí aqui tem mais modelinhos de carrinho Olha que lindo Deixa eu atender aqui A mulher que eu pergunto Pra esse direitinho das pelúcias Pra vocês, tá certo? Aí aqui tem esse modelinho também De necessaire Ó, várias cores, tá vendo? Aí aqui tem mais modelinhos Ela também trabalha com bolsinha, ó Essas bolsinhas de silicone Olha só a gente tem variedade Olha esse modelo Olha esse modelo Como tá lindo As bolsinhas aqui tá quanto? Olha como tá lindo R$25,00, ó R$20,00 no atacado Tá certo? Então essas bolsas E R$25,00 a unidade Aí tem esse modelinho também De patinha De gatinho Aí tem várias cores Tá vendo? Super linda E essa tá quanto? Aí aqui em cima Tem mais modelos Ela também trabalha com chaveiros Gente, ó Muita variedade de chaveiros Tem por aqui Tem esses modelinhos Que é em silicone Tá vendo? E tem ele de ursinho também Ó Bem lindinho Tá vendo, ó Mais linda Que é o outro, gente Aí tem o chaveiro Maior também Aí ali Aqui tem mais modelos Tá vendo? Tem esses dinossauros Também Olha só Aí o dinossauro Tem várias cores E as peças dela Gente, é bem costuradinha Olha só Tem essas modelinhas Também, ó Vou perguntar Vou usar aqui pra vocês Tá certo? Aí aqui tem esses cachorrinhos Ó Tem tacaruga também Deixa eu pegar aqui Ó É pelúcia de shopping Gente, que ela trabalha Ó Essas pelúcias É de ótima qualidade Aí tem esses mais simples Aqui atrás Tá vendo? Aí esses modelos Aqui tá quanto? Dezoito 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 atacado Ó Vinte e dois A unidade Aí tem gatinho Também por aqui E o gatinho? Tá de trinta Para atacado Ó Quinta reais No atacado E quinta reais A unidade Tá certo? Aí aqui tem mais modelinhas Ó Um mais Do que o outro Tá de quanto essa? Deuinho A unidade Deuinho Ó Ó Vinte e cinco reais No atacado E tem que dar reais A unidade E os chaveiros Tem a partir de quanto? Os chaveiros São a partir de dez reais Esses personagens Ó Gente, a partir de dez reais Esses modelos No atacado No atacado E no varejo? Quinze Quinze reais no varejo Esses modelos aqui Cinco reais Aí tem esses modelinhos De cinco reais E esses maiores? No atacado A unidade é leve Dez Quinze Quinze reais Ó os maiores E doze Doze reais no atacado Doze reais no atacado Aí tem esses modelinhos também E esses daqui? Esses Ali atrás? Esse aqui tá de trinta Para atacado E quarenta Na unidade Ó De quinta E quarenta E quarenta reais no atacado E quarenta no varejo? Quarenta reais no atacado E quarenta reais no atacado De quarenta reais no atacado E esses maiores? De quarenta reais no atacado E esses maiores? De quarenta reais no atacado Também E essa está a partir de quanto? Dezoito Dezoito reais no atacado De vinte e cinco no atacado No varejo Tá certo? Deixa eu passar o contrato dela aqui pra vocês Tem muito uso lindo por aqui E é uma qualidade muito boa As peças dela Deixa eu passar o contrato direitinho aqui pra vocês Ó esse é o contrato Só chama ela aí e faz o pedido de vocês Tá certo? Não esquece de falar que eu ia pegar o canal Que isso me ajuda bastante Aí envia a partir de quanto? Envia a partir de quanto? É seis peças Seis peças, tá pessoal? Ela está enviando nas discussões aí pra vocês Só chama ela aí e faz o pedido de vocês Tá certo? Gente, olha só esse funcional de bolsas aqui pra vocês Tem muita bolsa linda por aqui Ó, vários modelos As bolsas de ótima qualidade Tá certo? Ó Tem mais modelinhas por aqui Tem essas mais simplesinhas Tá vendo? Tem esses modelos também De viagem Rosinha Ó Deixa eu perguntar Vou dessa Essa sai no quanto? Sessenta e oito reais Ó E essa rosinha aqui em cima? Quarenta e cinco reais A do lado quarenta e cinco reais também E essa de couro? Setenta Setenta reais é de couro Tá certo? Gente, aí Tem várias unidades aqui pra vocês Essa aqui tem uma diferençazinha daquela Ó Aí aqui tem esses modelinhos também Aqui tem mais modelos de costa Ó Muita variedade aqui pra vocês Tem esses modelos também Essa está de quanto? Setenta reais também, ó Com várias cores Aí aqui tem mais modelos, ó Tem esses modelinhos também E esse modelo? Quarenta reais, ó Aí aqui tem mais peças Olha só Aqui tem esses modelinhos também Que é estilo carteirinha, ó Olha só Tem esse modelo que tem três zíper E essa é com dois E essa sai no quanto? Quinta reais, ó Deixa eu mostrar mais peças Deixa eu sair aqui Aí aqui, gente Tem mais peças, ó Uma bolsa mais linda Que a outra Difícil é escolher Porque tem muita variedade por aqui Olha só Aí aqui tem esses modelinhos, ó Menorzinha, tá vendo? E esse tá quanto? Quinta e cinco reais Aí tem duas cores Pra vocês escolherem Tem esse modelinho também Estilo carteira, tá vendo? E esse? Ó, gente Vinte e sete Vinte e sete reais Aí aqui em cima Tem mais modelos de bolsas, ó Muita variedade Tem por aqui pra vocês Olha só esse modelinho Bem lindo, tá vendo? Aí fica assim, ó Super linda, tá vendo? Aí aqui tem esse modelinho também Tem ela rosinha nesse modelo Olha só Com a correntinha rosinha Esse modelo tá quanto? Olha só Quarenta e cinco reais, ó Super linda E aqui tem mais variedade pra vocês Aqui em cima também Pode passar, vamos Aí aqui tem mais peças, ó Tem esses modelinhos também Com seis zíperes, tá vendo? É bem diferente esse Tá bem linda Aí tem rosinha também No nude, tá vendo? Pra quem gosta assim Tem esse modelinho também Essa tá de quanto? Olha só, gente Quarenta reais esse modelinho Aí aqui tem mais peças, ó Entrando aqui tem mais mercadoria Aqui pelo peito, ó Muita variedade, gente Ele trabalha Aí aqui tem mais pecinhas E esses modelos ali Tá a partir de quanto? Oitenta? Oitenta e cinco reais Esses modelos, ó Todas tem uma opção de cor Pra vocês escolherem, tá certo? E esses modelinhos aqui em cima? Cinco reais ali Correntinha Tem esse modelo também Super lindo E esse? Esse modelo aqui? Cinquenta reais, tá, gente? Vou pegar o contato Que eu vou passar pra vocês Aí que tem mais modelos, ó Essas daqui que é oitenta e cinco Essas? Ó, gente, oitenta e cinco reais também, ó Aí tem várias cores Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês Envia a partir de quantas peças? Cinco peças, tá bom, pessoal? Já tá enviando aí pra vocês Ó, esse é o contato Vou deixar na telinha do vídeo E na descrição também É só clicar e falar com ele Tá certo? Vou fazer o pedido de vocês Deixa eu sair aqui Pra mostrar mais pecinhas, ó Aí aqui tem mais variedade pra vocês Muita bolsulita por aqui Tem carteira também Olha só As carteiras tem a partir de quanto? Ó, gente, aqui É a partir de vinte reais Tá certo? Tem carteira por aqui Esse modelinho que eu tô pegando é vinte e cinco Aí tem mais modelinhos Ó, menorzinha, tá vendo? Esse modelo que é vinte? É esse Ó, gente, esse modelinho que é vinte reais Tá certo? Aí aqui fora tem mais peças pra vocês Ó Muita bolsinha linda Só chamar eles aí E fazer o pedido de vocês Tá certo? É enviar a partir de cinco peças Aí esse box fica na segunda rua Da Fé do Paraguai Tá certo? Aí só vem direto Que vocês vão achar O banco dele por aqui Aí fica bem próximo Desse banco aqui De caixinha de som Tá vendo? Aí aqui tem um banco de brinquedo também Como referência pra vocês Só chamar eles aí São um pedido de você Que, tchau E aí E aí E aí E aí